O sistema de estacionamento rotativo em Cuiabá agora passa a ser gratuito aos sábados, domingos e feriados. A cobrança do estacionamento para carros e motos será suspensa nas proximidades de praças, espaços de lazer e no centro da cidade. A cobrança passou a ser obrigatória em fevereiro deste ano e ao todo são 2.300 vagas na área central do município. Para carros o preço do estacionamento é de R$ 3,40 por hora e para motos R$ 2,00 por hora. O pagamento pode ser feito pelo aplicativo do celular Digipare ou por meio dos parquímetros que são os equipamentos instalados nas calçadas. Cristiane Coelho com informações de Cuiabá para o Boletim 90 Segundos da TBO.